Bom dia! Gente, ontem a noite foi maravilhosa! A gente ficou ali naquela churrasqueira, tipo... Até madrugada mesmo, madrugada! O clima super gostoso, tipo... Tava... Porque aqui é muito quente, tá muito quente agora, gente. Isso é tipo um sertão, olha isso! Só que aí quando anoitece, fica um ventinho, Que não é muito, é super agradável E não fica calor, então tava todo mundo de biquíni, sunga ali Até tipo uma da manhã, nem lembro que horas que a gente terminou E hoje nós estamos indo ali pra uma praia fluvial Não tô sabendo falar Aqui perto, ó Esse aqui é o carro que a gente alugou, é um carrão mesmo Gente, a viagem de... De... Do porto, né? De Vila Nova de Gaia Até aqui demorou três horas e meia Aqui em Montsarras, Alentejo Só que assim, foi maravilhosa essa viagem Porque esse é o melhor carro que a gente já alugou até hoje E cara, muito soft a viagem Tipo, a Liza normalmente vomita quando a gente viaja, né? A nossa cachorra Lizinha não vomitou Dormiu a viagem toda, um milagre Até a síndica toda ansiosa Também viajou bem Eu dormi também, praticamente a viagem toda Olha a outra ali, gente Não, olha a outra Igual um pinto no lixo aqui Ô, pinto no lixo Cindy Cindy O que que tu tá fazendo aí no meio? O que que tu tá fazendo aí no meio? Pronto Ela tava incomodada com alguma coisa da pata Mas não era nada Era tipo aqueles... Aquelas plantinhas que grudam na gente e incomoda Pronto, já tirei E é isso Então, o upgrade que a gente teve, fez no carro Foi muito bom pra nossa viagem Era uma viagem que tava prevista pra ser feita em 4, 4 horas e meia A gente fez com uma hora menos Você nem sente, ele também tem que tomar cuidado Porque se não você corre, nem se a gente tá correndo Mas é isso Então estamos amando Tá muito gostoso É uma coisa totalmente diferente E vamos agora então pra praia Chegamos na praia fluvial Tem até cachorrinha aqui que eu já vi Mas as meninas não vieram não Ficaram em casa Porque a Lizinha não gosta A Cis também Ela fica super ansiosa quando tem muita gente Aí elas ficam lá descansando E a gente vem aqui porque a gente vai almoçar também Tô morrendo de fome Deixa eu filmar um pouquinho Vocês sabem o nome dessa praia fluvial? Ninguém sabe, né? Praia fluvial de Regengos de Monsarrás Praia fluvial de Regengos de Monsarrás Vou filmar aqui um pouquinho Mas eu já vi que tem um cãozinho ali nadando Acabou de sair do rio no caso, né? E ali já tô avistando um restaurante e bar Que eu tô faminta Deixa eu filmar pra vocês verem um pouquinho Da praia fluvial Aqui de Monsarrás E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto